Bom, nós estamos aqui na posse da nova presidência e diretoria do Bienio 2022 e 2024 da APAS. E a Patrícia Iglesias prestigiando aqui a nossa queridíssima presidente da CETESB. Tudo bom, Patrícia? Tudo jóia. Muito bom prestigiar esse evento e em especial o trabalho da APAS, que é importantíssimo. E eu sei que você já liderou algumas campanhas, principalmente das sacolas, de toda a parte da sustentabilidade, que você é fã. Você não pode ver nada que não seja certinho do jeito que pode ser, porque a gente pode cuidar do planeta, não é, Patrícia? A gente pode e deve. E o setor de supermercados tem desempenhado um papel importante. Então, a CETESB faz o acompanhamento não só da logística reversa, que é esse ponto de contato que é possível fazer com o consumidor e o papel dos supermercados, nesse caso, é fundamental. E educando a população, a sociedade, as classes menos favorecidas, porque nós temos aí moradores que não têm acesso ainda até ao mínimo público, ao mínimo do que a gente tem que ter. Com certeza. A questão de saneamento, de coleta seletiva, mas em especial, eu diria assim, que na logística, na devolução mesmo das embalagens, muitas vezes todas as classes sociais precisam de uma certa instrução e educação ambiental. Então, esse trabalho é feito conjuntamente e para além disso, nós criamos no Estado de São Paulo o chamado Acordo Ambiental São Paulo, que é um acordo voluntário em que as empresas colocam as suas metas de redução de emissões. E no ano passado, na COP de Glasgow, na Escócia, a APAS pôde apresentar um case de sucesso dentro desse acordo voluntário, que é justamente essa gestão na questão das sacolinhas, da não distribuição, porque quando você não distribui gratuitamente, o consumidor percebe que aquilo tem um custo e que também é preciso ter um cuidado do ponto de vista da disposição e da destinação. Se não dói no bolso, né, Patrícia? Ele joga, descarta, mas daí ele começa a guardar. É verdade. É isso, né? E muitas vezes você leva uma quantidade enorme de sacolinhas para casa, desnecessariamente, e que efetivamente, do ponto de vista ambiental, você poderia utilizar uma sacola reutilizável, né? Muito melhor. Olha, toda vez que eu falo com a Patrícia Iglesias, eu adquiro um pouquinho do conhecimento, porque ela é tão dedicada ao que ela faz, à frente da CETESA, com a sua equipe. Eu me lembro que eu entrevistei você lá no evento da Associação dos Vereadores do Estado de São Paulo, né? Da Uvesp, né? Da Uvesp, né? E lá eu já estava... eu, a gente saiu para jantar, estava o Milton, estava o próprio... Enfim, né? E eu já senti que você já tinha uma... todos tinham uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Então, eu quero estar mais próximo de você. Olha, eu também. Eu acho que... Porque chegou o momento. É muito bom compartilhar esses temas ambientais e, hoje, ninguém consegue se excluir dessa questão. Mudanças climáticas, por exemplo, a questão do aumento da temperatura, enfim. E cada pessoa tem, sim, um papel a desempenhar. Então, eu acho que aí... CETESB faz um pouco disso e eu estou nessa pauta só há 30 anos. Então... Para, Patrícia, você brincava já de boneca quando você era pequena. E você já pensava nessas coisas, né? Como é que... É, não sei. Quando eu... não. Quando eu era pequena, não. Mas eu acho que esse é um tema que, quando nós conhecemos em maior profundidade, ele acaba nos conquistando. Porque você conecta, inclusive, com as atividades econômicas. Você tem mais eficiência no processo. Então, é um tema interessante para todos os setores. Nós vamos ter uns eventos ligados à parte de sustentabilidade, economia circular, ESG. Eu quero muito que você participe. Um todo prazer. E esse ano nós já estamos nos organizando para estar no Egito, em novembro, na COP de mudanças climáticas, novamente. E lá é um país que precisa muito cuidar. Porque as camadas de tudo, dos detritos e de tudo, você anda ali. Você vê ali lugares ali no Cairo, né? Que as pessoas moram no cemitério. Então, ali é o começo, onde foi antes de Cristo, né? Foi a civilização egípcia. E hoje tem restos de tudo lá. Então, eu acho que é um lugar muito bem... Eu acho que foi muito bem pensado, né? E a ONU procura buscar lugares assim também, porque você leva algo para aquela população. E a expectativa lá é de receber em torno de 40 mil pessoas do mundo todo para discutir esses temas tão relevantes. E a Patrícia Iglesias vai estar lá liderando o nosso país. Muito bem. Isso aí. Obrigada.